Muitas vezes me perguntam coisas relacionadas à gestão do tempo, produtividade, foco, disciplina e tenho algumas perguntas relacionadas a falar sim e falar não para as coisas. Aí eu queria fazer uma relação para vocês em relação a isso, a falar sim e falar não. Porque isso tem a ver com um item chamado coragem. Coragem para decidir, coragem para escolher, coragem para tomar um direcionamento, para ir por um caminho que você escolheu na sua jornada, nos seus objetivos. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício que é muito simples, um exercício prático, dá para você fazer aí onde você está, em casa, no trabalho, no ônibus, escreva em algum lugar, fica muito fácil, muito simples, que é o seguinte, você pega e responde essa pergunta. Aliás, são duas perguntas. A primeira, se você tivesse mais coragem, o que você iniciaria hoje, essa semana, esse mês? Estou te dando mais coragem, beleza? Agora, por outro lado, se você tivesse mais coragem, o que você pararia de fazer? Essa semana, esse mês, esse ano? Ou mesmo hoje? Então você tem dois lados. Um, que está relacionado à sua coragem de iniciar algo que talvez você não tenha iniciado. E a outra, que você pararia de fazer. A sua coragem de dizer não. De dar um direcionamento para a sua vida de uma maneira diferente. Se você coloca essas duas áreas aqui, eu falo sim para isso e não para isso, você começa a direcionar o seu foco, a sua energia, a sua produtividade, todo o seu caminho para o seu resultado. Isso eu falo muito dentro da minha mentoria Sprint de Alta Performance. Se você quiser saber mais informações, tem algum espaço aqui embaixo com informação da mentoria, e eu gostaria de ter você lá. A gente aprofunda nesse tema e muito mais. Vem comigo. Tchau. Tchau.